Ei, canta comigo? Deixa uma porta abrir. Você faz a Ana. Bora. Tá, eu posso dizer uma coisa louca? Eu adoro loucura. Muitas portas se fecharam pra mim sem razão. De repente eu encontrei você. Eu tava pensando a mesma coisa porque Eu passei a vida procurando emoção. Talvez esteja nas conversas, a se lambuzar de glacê. Com você, veja a razão. Não há nada igual a esse amor sem ti. Veja uma porta abrir. Veja uma porta abrir. Veja uma porta abrir. Com você, você, você. Veja uma porta abrir. Arrasou. Se você gostou, já deixa o like pra parte 2. E eu te vejo no próximo turno. Tchau.